. 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 Ela é mais ou menos naquele espaço além daquela mata, vamos supor, da mata mais fechada lá, né? Não tem essa aqui, que sobe. Ela é mais ou menos umas 30 braças pra estar assim. Não sabíamos converter 30 braças em metros. O jeito foi seguir a nossa intuição. Estávamos sem nenhum alimento e água para nos hidratar. No caminho, encontramos algumas árvores frutíferas, mas ainda não estavam maduras. A sorte foi esse pé de petanga que contava se nos dedos as que tinham.